O Etienne em segundo, a briga deve ficar entre as duas, elas vêm para os métodos finais, tem Brasil brigando por ouro, Brasil brigando por ouro, veja a linha do recorde Pan-Americano, tá bem para trás, lá vem Etienne, lá vem Etienne, vem Brasil, Etienne vem para a vitória, vem para o ouro! O recorde Pan-Americano, Etienne Medeiros, Etienne é ouro, 59,61, sensacional, sensacional, nós levamos 16 edições de jogos Pan-Americanos para ganhar uma medalha de ouro, além das mulheres!